Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita, sou Isabel Queiroz e hoje eu quero perguntar a cada um de vocês, as pessoas que mais interagem aqui no meu canal, qual a opinião de vocês de eu começar a fazer vídeos praticando pilates. Eu colocaria meus vídeos praticando pilates com roupas adequadas, já que estamos em termos de pandemia e estamos muito em casa e eu continuaria colocando alguns vídeos sobre palavras novas e conteúdos diferentes, mas eu focaria no pilates e essa é a minha pergunta hoje, estou fazendo esse vídeo para fazer uma mudança bem radical por sinal, né, de conteúdo aqui e deixe nos comentários o que vocês acham disso. Uma observação é que eu não tenho alguns acessórios que são básicos para o pilates, a realização de algumas posições, que é o elástico, a bola, né, alguns maquinários que eles são apropriados para fazer o pilates. Então seria mais um pilates utilizando apenas o corpo, né, os movimentos corporais, uma música relaxante e as posições que eu já conheço por ter já feito pilates, né, um ano de pilates e na internet a gente sempre acha vídeos com pessoas realizando essa atividade que é muito boa para a mente, para a respiração, né, para a saúde em geral e espero que vocês gostem dessa nova etapa do canal. Bom, você é convidado a comentar sobre suas experiências com pilates, o que você mais gosta ou se algum familiar seu pratica o pilates, deixa nos comentários quais são as posições mais legais, quais são as mais difíceis, qual o maquinário, né, que vocês mais gostam, quais os acessórios mais legais, porque a gente pode acabar providenciando para trazer aqui para o canal e isso vai contribuir bastante, tá? Comenta, interage, espero que dê certo, esse é o meu desejo e quando estiver chovendo, talvez eu não realize o vídeo de pilates, realize um vídeo diferente, mas a ideia é começar já. Tchau!